Muito bem pessoal, olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno Quimarelli, criador do canal, e hoje nós vamos falar sobre as ações do Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo. Bom, o objetivo aqui é falar o porquê que esse banco, esta ação, em específico o BEES3, as ações ordinárias, tiveram um aumento tão expressivo, especialmente nos últimos dias. Ou seja, abrindo aqui o nosso gráfico, pesquisando no próprio Google, a gente pode perceber que nos últimos cinco dias, essa ação teve uma valorização de aproximadamente 17%. E só olhando aqui no último mês, aproximadamente 30%, e quando a gente muda isso para o ano, aproximadamente 81%. Então, aqui a gente vai tentar entender o porquê que estas ações, ela teve um aumento assim tão expressivo. Olhando aqui no site do Status Investing, nós podemos observar aqui esse mesmo panorama de subida, pegando aqui não só no ano de 2023, mas também desde 2022, um período aqui de 365 dias, nós vemos aqui um aumento de aproximadamente, nos últimos 12 meses, 98%. Ou seja, é um aumento bem comum, especialmente nessa época de turbulência que a Bolsa Brasileira passou. Só no mês atual aqui tivemos aproximadamente 20%. Interessante que esta ação é uma ação, como a gente pode dizer, uma ação bem procurada, especialmente para os caçadores de dividendos. O objetivo do nosso canal aqui e da nossa metodologia é sempre procurar ações que pagam bons dividendos, ações que são realmente de setores perenes, bons setores, em que a gente consiga colocar aqui os aportes e conseguir ter uma renda mensal através dos dividendos. E falando neles, dando uma passada breve, a gente consegue ver aqui que estas ações possuem um pouco de ágio. A gente pode perceber aqui no valor patrimonial da ação que está por volta de 1,5 vezes. Então você tem bancos aí um pouco mais descontado na questão dos múltiplos, mas quando a gente olha aqui em dividendos, é uma empresa, um banco que paga bons dividendos ao longo dos períodos. Outra coisa que a gente pode mencionar aqui também é sobre a recorrência desses dividendos. O site agora aqui está colocando para nós qual é o melhor mês para poder investir, o mapa de calor dos proventos. Estamos realmente aí no período, ou seja, no mês mais quente para os dividendos, entre maio e junho. As melhores combinações são exatamente essas, 75% desse período obteve aqui os ganhos em dividendos. Interessante observar que nos últimos cinco anos, a cadência de pagamento... Claro que aqui a gente tem um pagamento na sua maior quantidade em JCP, em juros sobre capital próprio, mas também tivemos algumas pancadinhas aqui dos dividendos que são pagos aqui trimestralmente. Quando a gente reduz isso, satura esse gráfico por ano, a gente pode perceber que pelo menos nos últimos cinco anos o banco foi bem regular no pagamento de dividendos. Se a gente coloca aqui no histórico máximo, a gente consegue observar que é um banco que sempre pagou dividendos. Esse número dos 6%, ele teve uma pequena distorção, pequena não, uma considerável distorção, uma vez que os preços das ações subiram, então a gente tem aí uma correlação. Bem, mas vamos falar sobre o tema aqui do nosso vídeo, por que será que estas ações dispararam? O que fez essas ações disparar tanto assim nos últimos dias? É interessante que esse disparo das ações fez até mesmo a CVM emitir um comunicado, ou seja, pedindo ali um esclarecimento sobre esta volatilidade. Quando a gente entra aqui no site do Banest, a gente consegue observar, pegando aqui, você pode até fazer essa mesma operação que eu fiz, entra no próprio site, é só colocar um barra RI, você tem acesso aqui a todos os demonstrativos, notas e esclarecimentos. Então, estou pegando aqui esse esclarecimento sobre oscilação atípica, bem recente, estamos gravando aqui no dia 14, foi emitido ontem esse comunicado. Então, pegando aqui esse comunicado, o próprio banco diz, com respeito a essas oscilações, observando até na tabela de oscilação que a gente teve, vou tentar aumentar aqui para vocês, uma oscilação em porcentagem, 26% registrada aqui no dia 12. A gente consegue observar aqui que as máximas dos preços, frente às aberturas de dias anteriores, não estamos nem falando de um período longo, de dias anteriores, ela é realmente muito grande. Então, realmente chamou a atenção aí. Mas o fato é que, em resposta à CVM, a diretoria do banco afirmou o seguinte, o Banest informa que não tem conhecimento de informações relevantes, ainda não divulgadas, que justificam as oscilações registradas. E ainda reforça que qualquer informação ou fato relevante que tenha potencial efeito sobre o mercado terá divulgação imediata pelos meios adequados, conforme determina a resolução. Então, basicamente, resumindo, nem o próprio banco sabe, ou seja, a palavra deles aqui, da própria diretoria do banco, que nem mesmo eles sabem o porquê destas oscilações tão grandes. A gente já viu isso acontecer em algumas outras ações. Algumas oscilações podem até mesmo ocorrer por um baixo volume de negociação. Então, a gente consegue perceber que esta ação, ela tem, comparado com ações do mesmo setor dos bancos, ela tem um volume realmente baixo. E quando teve esta pancada aqui na oscilação, o volume foi altíssimo. A gente não está falando nem volume só de compra, mas também de compra e venda. É claro que aqui teve mais de compra porque jogou o preço para cima, mas se a gente olhar, comparado aos volumes anteriores, dá aproximadamente 5 a 6 vezes o volume normal de transação diária. Então, para resumir, nem mesmo o banco hoje sabe o porquê que teve esta oscilação tão grande. Observando aqui outros dados, separei aqui para vocês, mostrar a nota de rating concedida por uma agência de classificação, pela FIT. Vou pegar aqui para vocês. Ela reafirmou aqui, classificação AAA-BRA, com perspectiva estável, até tece alguns comentários interessantes sobre o banco, reafirmando aqui a estrutura de solidez, que ela foi capaz de administrar as questões relacionadas ao período do coronavírus e tem aí uma tendência de registrar os mesmos números antes da pandemia. Então, são agências de classificação de risco dando aí uma nota positiva, uma reafirmação destas notas para o banco Banestes. Então, basicamente, isso vale para as ações tanto preferenciais quanto ordinárias. Ah, e um outro ponto interessante que eu queria trazer aqui para vocês, só fazendo uma pesquisa paralela, e eu observei que nos últimos 12 meses, as ações do ticker, do próprio banco, tanto as ações preferenciais quanto as ordinárias, vamos colocar aqui em BS4 como termo de pesquisa, elas estão tendo um certo hype de pesquisa. Bom, será que é isso que trouxe movimentações para essas ações? Não sabemos, nem mesmo o banco sabe. O fato é que o preço da ação subiu aí nesses últimos dias de uma forma bem assintosa, de modo que chamou a atenção até mesmo da CVM. Mas legal, pessoal, diz aí o que vocês acharam deste vídeo, desta análise, deste panorama. Eu quero trazer mais vídeos para vocês daqui para frente, é o nosso primeiro vídeo. Gosto de trazer uma análise bem holística da situação, mas também com um conteúdo que seja relevante para todos vocês. Essa é uma ação, só para complemento, essa é uma ação que eu acompanho já há um bom tempo, eu tive na minha carteira por cerca de um ano, desde a época que ela valia 4, 4,50. Aí ela caiu um pouco, depois ela subiu, nas eleições ela caiu, mas é uma ação que eu sempre gostei, estou pensando em começar a aportar, neste, ou pelo menos ficar de olho. Só lembrando que não é uma recomendação de investimento, o que a gente está fazendo aqui é compartilhar informações. E vai ser de muito bom grado também as suas informações, se você quiser colocar aí no campo do comentário, dicas, sugestões, o que achou do vídeo, vai ser realmente muito bem apreciado. Pessoal, me despeço de vocês, agradeço a atenção, tenham um bom dia e até breve.